Bom, tem aqui um baralho invisível, certo? Um baralho invisível aqui, eu vou tirar ele da caixinha aqui, botar ele na minha mão, correto? Botar a caixinha ali. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma embaralhadinha aqui nesse baralho, ok? Embaralhar mais um pouquinho meu baralho invisível aqui. Agora eu virei ele pra cima, com as cartas pra cima, eu abri um leque. Tá vendo as cartas aqui do meu baralho invisível? Sim. Então eu quero que agora você decore uma dessas cartas. Decorou? Decorou? Pega essa carta, a que você decorou, vira ao contrário, exatamente, põe ela aqui de volta, ok? Você botou ela com as costas viradas pra cima agora, invertida do baralho. Então eu fechei meu baralho invisível aqui, botei ele no bolso de trás, certo? Com a sua carta invertida, né? Agora, olha só, tem um baralho de verdade aqui. E agora eu quero que você me diga qual que foi a carta que você virou ao contrário no baralho. O sete de ouro. O sete de ouro, exatamente, olha só. Tem aqui o baralho, ok? Virado pra cima, como eu te falei, como eu te falei, como eu deixei ele guardado. E olha só, eu vou passando as cartas aqui, certo? Certo. Olha só, tem uma carta aqui virada pra cima. Sim. Correto? Ué, será que é a minha? Olha só, pega essa carta. Exatamente o sete de ouro, eu não vou mostrar pra câmera. Exatamente a carta que você inverteu no meu baralho invisível. Exatamente o sete de ouro. Exatamente o sete de ouro. O que é isso?